E este relógio é aquilo que nos vai dizer quando é o momento certo de contar a história do relógio. Vamos pegar? Vamos? E vamos dar um focinho ao relógio. Tic-tac. 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 Agora é o momento certo. Antes de contar a história do relógio. A história do relógio chama-se Primeiro Cresci no Coração. E a história começa assim. O meu nome é Leilas. Tenho 5 anos. O meu aniversário cairá-se sempre no mesmo mês. Eu descobri isso há pouco tempo É uma ideia que dá muito o que pensar Eu tenho dois pais Um pai sueco e um pai português O meu pai sueco chama-se pai baunilha E o meu pai português chama-se pai mel Fui eu que escolhi, fui eu que escolhi os seus nomes E eles são meus O meu pai baunilha é muito, muito alto E não sabe cantar Gosta e sim de fazer panquecas e de me parar às cavalitas E eu até sei falar sueco É uma língua que sabe a bolos E às vezes sabe amar O meu pai baunilha Faz-me rir com patetices E histórias engraçadas E o meu pai mel Ai, o meu pai mel é tão gudinho E a barba dele pica Mesmo quando está curta Ele sabe fazer tranças Podridas no meu cabelo Tranças que parecem pássaros E eu, eu também sei falar português É uma língua que sabe Com asas do tamanho do mundo Cheguei a casa bem cedinho Os meus pais disseram-me Chegava a chocolate E a folhas da chocolate E eu ainda cheiro assim Todas as mulheres Meu pai mel diz que para conhecer o mundo por fora É preciso beber muito chupos Mas que para conhecer o mundo por dentro É preciso olhar para as estrelas Discutar o bater de poluição E contemplar um dia de chuva E beber, beber a água com as mãos O meu pai balneira Ensinou-me a contar com os dedos E a dormir com as árvores Ele diz que as folhas respiram como nós E que falam muito baixinho E que só as crianças conseguem ouvir Ele gosta de passear em silêncio E não ouvir as tempestades lá de fora Os meus pais contaram-me Como é que foi que eu nasci Primeiro eu cresci no coração deles E depois na barriga da minha mãe Ela não podia tomar conta de crianças E pediu uma família para mim Uma família para todo o sempre Uma família onde as pessoas se amam muito E dão conta umas das outras No dia em que eu nasci Apareceu um enorme arco-íris no céu O arco atravessou o oceano Até chegar aqui Onde eu vivo agora E foi assim Os meus pais souberam da notícia Da primeira vez que me viram Os meus pais pegaram-me ao colo E deram muitos mimos Eu olhava e era mais linda do mundo E ainda sou E você sempre Os meus pais dizem Que os filhos são sempre os bebês dos pais Mesmo quando têm mil anos Por isso Eu não tenho medo de que chegue E eu tenho também um cobertor mágico Para dormir E às vezes Quase eu não consigo fechar os olhos O meu pai Mel Canta-me uma canção Sobre o meu anjo da guarda E o meu pai Valília Fala-me daqueles ozinhos festanhos Que gostam de comer framboesas E adormecer em cima da barriga dos pais E eu adormeço num estante E acordam ainda a sonhar E eu tenho também duas avós Uma avó de bloco E uma avó canela Uma vive no país da neve E a outra no país do sol Uma gosta de ler E a outra de dançar Mas as duas gostam Adoram mesmo Tomar banhos de sol As minhas avós Levam-me às compras Chegou-lhe a mão Ai, eu gosto tanto do papel delas É macia E cheira ao sabão Uma sabe dizer rimas E outra sabe estalar com os dedos Eu sei que para fazer um bebê É preciso duas sementinhas Uma de um senhor E outra de uma senhora Como uma planta Tal e qual Também sei que os capazes de beber a crescer São precisos Pais como os meus Pais que sabem Rir, chorar, fumar, educar, brincar, cantar E conversar todos os dias Pais que sabem amar muito E quando ele for grande Eu quero ser astronauta Talvez bombeira Veterinária Dinossauro Também quero ser Dentista, polícia e valoreta Fada, domadora de dragões E futebolista também Pensando bem também No seu Joaninha E se calhar Até mesmo uma estela Ou uma nuvem E viajar Mas é entretanto Vou aprender a ser eu Aplausos 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 Aplausos